E faço aqui outro apelo à comunicação social. Nós escolhemos aquilo que plantamos. Nós escolhemos aquilo que plantamos. E as agressões não são só físicas. Há agressões verbais e nós escolhemos aquilo que plantamos. Certo? Nós escolhemos aquilo que plantamos. Agora vocês gostam de ser sensionalistas, gostam do clique, porque isso é que vos dá visibilidade, só que depois isso tem o retorno. E o retorno vem em violência. E quem está com o microfone à frente, seja treinador, seja jogador, seja jornalista, seja comentador, tem uma responsabilidade tremenda. Porque a agressão e a violência, ela também é verbal. E se nós todos não tivermos essa responsabilidade, nós vamos continuar a ver atos isolados desta... É um ato isolado. É um ato isolado. É um ato isolado. E para isso, eu acho que o nosso clube foi muito claro. Nós somos uma família de trabalho e quando mexem num, mexem em todos. E por isso é que todos somos um em todos os momentos. Mas vocês viram como eu vi, os verdadeiros torcedores foram aqueles que vocês... E é desses que nós gostamos. Daqueles que nos critiquem, que não se escondem atrás de nada. E nós somos uma família de trabalho e as pessoas não imaginam o que estes jogadores se dedicam. As pessoas não imaginam o que estes jogadores se dedicam, porque não estão lá todos os dias a treinar com eles. Esta rapaziada dorme mais vezes com os colegas de quarto do que com as mulheres. Esta rapaziada dorme mais vezes com os colegas de quarto do que com as mulheres.